Olá pessoal, tudo bem? E hoje é a vez dela, massa manteigada com avelãs. É uma massa que fica super leve, deliciosa e incrível. Mas a gente quer convidar a você que ainda não é inscrito a se inscrever porque vocês vão ver muito conteúdos legais por aqui. Então aqui no bolo da batedeira eu vou colocar a manteiga ou pode ser margarina também desde que seja 80% a mais de gordura. E o açúcar. Vou deixar todos os ingredientes aqui na descrição certinho em gramaturas e em xícaras para vocês. Então massa manteigada ela é assim, tem que bater muito bem a manteiga e o açúcar até ficar bem clarinho e fofinho. Aqui a minha já ficou bem clarinha, bem fofinha, é assim mesmo. Agora aqui a gente vai acrescentar óleo também. Ela vai óleo porque a manteiga, como vocês sabem, ela enrijece um pouco a massa, mas o óleo deixa ainda mais úmido. Então vai aqui uma quantia de óleo, é muito pouco, coloquei 4 colheres de sopa. E aí a gente já vai vindo com os ovos. Vamos colocando os ovos ali, eu bati um pouquinho ele ali no garfo e vou acrescentando aqui para ficar mais fácil de misturar e não cair uma quantia muito grande de ovos. Vamos lá. Então bater bastante esses dois, ele vai ficar assim um pouco mais líquido mesmo. Está certo. Agora a gente vai acrescentar aqui a farinha de trigo. E a farinha de trigo eu peneirei ela, né, para que ela fique um pouco mais leve, ele sem nenhum gruminhos. E a gente vai bater aqui coisa rápida, em menos de 30 segundos, para que a gente não desenvolva o glúten e tenha uma massa pesada e ao vez de uma massa mais fofinha. Eu fiz isso em duas etapas, mas você pode fazer até em uma. Então bateu rapidamente o trigo, eu vou colocando aqui o leite aos poucos, aqui do ladinho, e ele vai bater aí também por menos de 30 segundos, só mesmo para incorporar e homogenizar bem essa massa. E não podia faltar ela, a avelã. Eu tenho aqui 50 gramas de avelã, triturei ela no liquidificador, triturei ela um pouco, não ficou tão fininha, mas assim já está bom. Se você quiser, você pode acrescentar até 100 gramas de avelã, mas assim para mim já fica bom, não vai ficar um gosto tão forte, e 50 gramas fica ideal também, tanto na oleosidade, porque ela tem uma quantidade maior de óleo, por ser uma oleaginosa. E por fim, aqui a gente vai colocar uma colher de sopa de fermento químico para bolo, que coloquei 10 gramas. Agora é só misturar muito bem, e já está pronta a nossa massa, vamos levar ela então em duas formas de 15 centímetros de diâmetro. Você pode fazer até numa de 20 centímetros, por 10 de altura, mas eu faço sim, porque a massa amanteigada depende muito do forno, ela demora para assar, ou ela fica cru no meio. Então se você reparte em duas formas, sempre do mesmo tamanho, ela assa mais fácil e completamente. Então a minha ficou aqui 50 minutos no forno, demora mesmo essa massa para assar, porque ela é uma massa um pouquinho mais densa. E ali no fundo, eu coloquei um papel toalha para assar, você pode colocar o que quiser, desmoldente, ou então você pode usar papel manteiga, mas como eu não tinha aqui, eu faço assim que também dá super certo. E olha que massa linda que ela fica, bem douradinha, totalmente assada, e ela fica fofinha demais. Vocês têm que ver como ela fica maravilhosa. Aqui eu vou partir as duas em duas partes, vou cortar ao meio para vocês verem, e depois eu arranco ali um pouco também do topinho, para elas ficarem bem retinhas. Mas assim já é ideal, porque ela vai ter três camadas de recheio, então eu gosto sempre de fazer a massa em duas formas, por esse motivo. Olha só que fofinha que ela fica, e super úmida. Então se você tem ali uma desconfiança que a massa amanteigada é dura, ela não é, vai muito ali de como a pessoa faz a sua massa. Essa daqui, ela sempre fica perfeita, eu tenho outras massas amanteigadas aqui no canal, e todas elas são maravilhosas. Ideais para recheios pesados, mesmo ela sendo tão fofinha. E olha só, então é esse o resultado dela, você pode utilizar aí qualquer recheio que ela aceita super bem. E um segredo é você sempre tirar ela antes, uns 30 minutos antes de servir, porque daí ela vai voltar na sua maciez e umidade ideal. E ela me rendeu aí quase um quilo de massa, então faz ali um bolo de dois quilos tranquilo. E é isso, a gente espera muito que vocês tenham gostado, e que Deus abençoe a todos, e até a próxima!